Aqui tem, aqui tem restaurante Ora Pois Pois, gente, tá um sucesso. Esse restaurante, olha, a Noite dos Fados foi maravilhoso, lotado. E o Dia dos Pais também foi maravilhoso. Agora, o dia a dia também tá maravilhoso, sabe por quê? As ementas estão fazendo o maior sucesso. Por quê? Ementa, por R$ 39,90, você tem aí seis tipos de pratos, a escolha, né? Você pode escolher um dos seis pratos. Vamos ver. Vem também um suco e uma sobremesa, por R$ 39,90. Olha que beleza. Mas, se você não quiser ementa, você tem os pratos executivos, que são deliciosos. Olha, tem carne, tem bacalhau, tem o que você quiser. Quer dizer, você não precisa ficar só preocupado. Ah, mas eu não como bacalhau. É um restaurante português, com o melhor bacalhau de Guarulhos, porém, se você quiser vir com a sua esposa ou alguém que não come bacalhau, pode trazer e falar, não, você vai, porque tem outros pratos também. E você vai amar, porque o restaurante é lindo, o lugar é lindo. E não esquecendo que sempre tem festa pra você. Olha, a próxima noite de festa, dia 27 do 8, agora, já faça a sua reserva, porque no último não tinha, olha, não tinha... Quem não reservou, não conseguiu vir direto e entrar. Então, reserva antes. Vai ter os Filhos da Tradição, que é uma banda com um show maravilhoso. E vocês vão adorar. Então, dia 27 do 8, não se esqueçam. Ora, pois, pois, recebendo os Filhos da Tradição. Você quer se divertir, quer lembrar lá da terrinha? Vem pra cá, porque aqui no Ora, Pois, pois, tem. Gente, ora, pois, pois, um restaurante que você estava precisando aqui pra matar a saudade de Portugal e pra reunir com a família, pra se reunir com os amigos, pro happy hour, ou se você quiser reservar pra fazer um aniversário também, você pode fazer um aniversário, almoço de domingo. Olha, eles funcionam aqui de terça a domingo. Eles têm um estacionamento gratuito, olha que legal, com o Manobrista. Então, e o estacionamento deles também aqui pertinho. Vocês vão amar o Ora, Pois, pois, gente. Vem conhecer. Eu fico apaixonada, porque todas as louças aqui veio tudo de Portugal. Eu sou apaixonada por esses pratos aqui portugueses e tudo que tem aqui. E não esquecendo que tem um vinho maravilhoso também. Vinho português de primeira qualidade. Olha, quer vir no Ora, Pois, pois? É só você vir aqui na Rua José Fina Mandote, no número 196, e eu vou ligar pra cá pra fazer sua reserva também, que é o telefone 2408-1210. 2408-1210. Guarda bem esse número, porque dia 27, você tem um compromisso. Vira aqui na noite da tradição, com a banda Noite da Tradição Portuguesa, fazer a festa. Uma noite de fados, uma noite de diversão, com música boa portuguesa e comida maravilhosa portuguesa. Vem pra cá, que é que tem? Ora, pois, pois. Vem conhecer, você vai amar. Eu adoro, vem.